Meu coração é teu Seja Ele o teu tronco Não vivo mais pra mim Você é o meu dom Com seu sangue me comprou As trevas em mim Despedaçou Vive Cristo Rei Com majestade Poder e glória Amor bom de a ti Meu coração é teu Seja Ele o teu tronco Não vivo mais pra mim Você é o meu dom Com seu sangue Com seu sangue me comprou As trevas em mim Despedaçou Vive Cristo Rei Com majestade Poder e glória Amor bom de a ti Não há outro olhar de amor Não há preço que se iguala O seu sangue diz tudo pra mim Não há outro olhar de amor Não há preço que se iguala O seu sangue diz tudo pra mim Amor bom de a ti Amor bom de a ti